Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali até no dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma. Vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor. Pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar. Você quer dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá. Você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólares. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo. Que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui. Usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estamos de volta logo após o final da Digo. Dando oportunidade às caixas all-in. Rapaziada, estamos aí na saga caixas all-in. O que que é? O que que isso quer dizer? Iremos testar todas as caixas all-in. Gastando 200 do dólar em cada. Independentemente do valor que elas custem. E com 200 do dólar, iremos mostrar pra você qual deu mais profite pra gente. Nós já fui na USP, na Glock, Charism, na M4, na Desert, falta AK e a Sniper. Como a Sniper sempre salva nós, não vai deixar ela por último. Não vai deixar por último porque talvez, né? Quem sabe, ela... Ah, dá um boom e salve nós novamente. Nós vamos pular direto pra AK-47. Lembrando, no final eu vou mostrar o resultado de quando cada caixa deu. Mas pra você que é ansioso, assim como eu, não consegue esperar o resultado final. Eu indico que você veja todos os vídeos. Começando da USP, você vai anotando, vendo o ponto que cada uma deu. E no final, você já vai saber antes de eu postar o último vídeo. Mas se você tem como esperar, tem como ficar acompanhando os vídeos, daqui pra frente só, acompanhando daqui pra frente, segue nós, dá uma curtidinha aí. E vambora, vamos continuar a saga. Vamos lá direto pra AK, para juntar comigo. Dá uma só vez, Charopinho? Tá. Vamos direto pra AK-47. A partida da AK-47 também é bonita. Olha, parece aqui daqueles perfis da AK-47 aqui, ó. Parece daquele filme antigo lá, que é feito na... Muito louco. Muito louco essa aqui. Charopinho. Vamos ver se o preço, vamos ver se o preço é louco, tá bem. Eita. É, já precisamos de uma. É. Uma já vai bater do frente com a outra ali. Quem viu os vídeos vai saber. E aí, Charopinho? Pra começar vai 3 lenta. Vai vir lá no meio e baixo. Pra começar bem, pra começar bem. Humilde. Eu vou de duas lentes. Uma rápida, uma rápida. Rapaz, quero ver não vim agora. Não sei. O mais cabelo que tinha em volta era só ele lá. O mais que deu nem tempo pra ele falar a frase. Tô rápido que foi, eu tiro. Hum. Eu quero ver não vim agora. Eu vou lá. Meu Deus. É. Caraca, é muito quase, viado. Vou botar 4 lenta. Essa daqui vai disputar, você vai disputar com aquela lá. Se vim em uma, nós também. Se não vim em uma... Ela vai disputar com a outra lá. É. Vai ser grande. Quem não sabe do que nós tá falando, volta no próximo vídeo aí, rapaziada. Uau. Ah, não é sua vez. É minha vez. Olha a 4. É. Deixa eu ver aqui, câmera lenta. Você vê ela vindo bonitinha. Meu Deus, para, para. Eu jogo Kleber. Meu Deus. Bota 2x, já vim na esquerda agora. Aqui em todas, vem na direita. Todas não, né? Alguma. Mas agora já vim na esquerda, para diferenciar. Aí, falei que ia vim. Olha só que parede, mexe aí. Aí, logo tu, velho. Tá com o Brasil, né? Volta 2x, já vim na esquerda. Agora vim. Aí, fala dela. Já dá pra ter pra um safari. Pau. Bota uma letra. Não, passa, 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 passa. Só o mod que tinha aí lá frente. Uhum. Vamos embora. Vou botar um somzinho. Eu acho que era isso. É agora então. Abre uma letra. Pau, pau. Deixa a tensão, rapaz. É, deixa. Ele tá um pouquinho alto, mano. Vai. Eita. Vamos, 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 vamos. Três, né? É, tá disputando igual a outra lá. Eita, eita. Fala dele. Vem logo um monte. Eu já ia falar, vai disputar com a outra. Mas não. É, filho, é, pai, desce a calma. Bota a lenta de novo. Faz minha outra de baixo. Três de novo? É. Eita, eita. Aí, rapaziada, profite. Não tem erro. Foi profite. Eita, oia, oia. Tá passando um monte, só não tá vindo. É, vou dar de três de novo, mano. Três de três aqui, tá? Tá chamativo. Três de três aqui. Parou de ser chamativo, hein? Voxi, Maria. Só foi parar. Bota uma rápida. Rapaziada, lembrando. Vai gastar duzentinho aqui. Foi profite. Profite você usando o código combo. Sei lá, ó. Colocando 150, você vai pra 210. Com 210, você teria gastado aqui, um exemplo. Mas teria feito 384, ó. Meu Deus. Quanto aqui, rápido, lento. Até me perdi. Bota a lenta. Bom rápido, então. Bom rápido. Bom. Parou tudo. Bora correr pro abraço? Tudinho? Quer correr pro abraço? Bora correr pro abraço. O que você quer fazer? Bota cinco. Vai, cara. Vai vim? Vai vim, já veio. Vai, cinco, filho. Quer mais que isso? É, eu vou achar que eu vou achar um tipo de segurança. É aqui, né? Fazer o quê? Vai passar quentavinho mais fora. Tá vinte setavinhos só. Vamos sair, rapaziada. Vamos ver. Olha ela vindo, olha ela vindo. Vamos ver o tanto de cá. Rapaziada, chegamos no final. Vamos ver o quanto nós fez. Será? Será, carapim? Eu acho que essa aqui é a melhor, hein? Será? Rapaziada, 395.70. Eita, xaropinho. Eu sei o resultado. Você sabe o resultado. Você tá acompanhando o vídeo até aqui, sabe o resultado. Então, rapaziada, quem não viu os outros vídeos, vê lá os outros vídeos. Vamos dar oportunidade, lembrando que no próximo vídeo, é a salvadora que sempre salvou nós, a AWM. Então, tchau, rapaziada. Falou. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Upro, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.